O prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, liberou nesta segunda-feira 35 mil reais para investimentos na capacitação de mulheres em situação de violência doméstica ou risco social. O anúncio aconteceu na Casa Rosa Mulher. O prefeito Raimundo Angelim e a coordenadora da mulher, Rose Scalabrine, participaram da cerimônia de abertura dos cursos de capacitação profissional para mulheres em situação de violência doméstica e ou risco social na Casa Rosa Mulher na manhã desta segunda-feira. A prefeitura liberou recursos da ordem de 35 mil reais para os investimentos nas capacitações. Isso é essencial, é fantástico, porque são mulheres que de alguma forma têm problemas e que elas aqui irão não só se qualificar para ter oportunidade de geração de renda, aumentar a renda familiar, como também a questão da autoestima. Aqui na Casa nós temos advogados, centros sociais, psicólogos, uma equipe muito boa que se dedica a essa causa. Na oportunidade, Raimundo Angelim fez o lançamento de uma cartilha onde mulheres que já passaram por cursos de capacitação contam suas experiências. Mulheres que já foram capacitadas aqui, que já foram atendidas aqui e hoje tem um exemplo para outras mulheres de vida, de felicidade e de autoestima. Estamos lançando também aqui uma revista que é um retrospecto da cooperativa de jardinagem, de mulheres que hoje vivem em função da venda de mudas de plantas ornamentais. Para a seleção das alunas e formação das seis turmas dos cursos, que serão de cabeleireiro, manicure e customização, foram consideradas as indicações feitas pela Casa Abrigo Mãe da Mata e pelo CRAS, além de outros parceiros. Fazer com que essas pessoas vejam que é possível superar o isolamento, é possível superar a violência, é possível superar a falta de perspectiva mesmo de ingressar no mercado de trabalho, de conseguir uma renda. Esta mulher, moradora do bairro Belo Jardim, foi uma das contempladas com uma vaga de um dos cursos. Ela tem seis filhos e disse que o que o esposo ganha por mês não é suficiente para sustentar a sua família. Por isso, ela está participando deste projeto.